E aí, TD! E aí, TD! E aí, TD! Faça a visão, menor! E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu tá no ar, o balí tá de recente E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu tá no ar, o balí, o balí, o balí tá de recente Novinha, se eu te pegar tu se ferrou Eu estouro, estouro o seu corpo Eu estouro, estouro o seu corpo Se eu te pegar tu se ferrou Eu estouro, estouro o seu corpo Estouro, estouro sempre E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na live, hoje a noite comete Hoje tu tá no ar, o baile da gente sente E hoje tu tá na live, hoje a noite comete Hoje tu tá no ar, o baile da gente sente O baile da gente sente Novinha, se eu te pegar tu se ferrou Eu estouro, estouro o seu corpo Eu estouro, estouro o seu corpo Se eu te pegar tu se ferrou Eu estouro, estouro o seu corpo Eu estouro, estouro o seu corpo Eu estouro, estouro o seu corpo